Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Mika, no vídeo de hoje eu vim indicar pra vocês livros para acompanhar a fanfic Taylor Swift e Travis Kelsey. Nas últimas semanas não se falava em outra coisa a não ser a maior fofoca do pop, a maior fanfic. A nossa estrela do pop em ascensão foi vista em jogos do jogador de futebol quarterback Travis Kelsey, que tá no seu auge, já ganhou dois Super Bowls. E desde então não se fala em outra coisa, todo mundo tá shippando esse possível casal porque eles estão sendo vistos constantemente. E eu sei que você fanfiqueira e fofoqueira assim como eu também está torcendo muito pra que esse casal saia do papel, se transforme em de verdade. Por isso no vídeo de hoje eu trouxe uma seleção especial de romances com os jogadores de futebol. Fiz essa seleção a dedo só de livros bem gostosinhos pra você ler e pra acompanhar essa fanfic divertida. Mas antes da gente começar, quero lembrar vocês que vocês podem ganhar cashback comprando os livros que eu cito aqui no canal, seja na Amazon, na Submarino ou outras lojas. Se inscrevendo no link abaixo, no Cuponomia, você garante cashback nas suas compras, além de garantir já 5 reais de bônus se inscrevendo nesse link. Quando você completar 20 reais de cashback, você também já pode sacar esse dinheiro direto pra sua conta bancária sem custo algum. Ah, e também tem cupom de desconto pra você usar também nas lojas parceiras. É muito fácil, muito simples e é uma ótima forma de você economizar. Então não fique de fora, já se inscreve e não perca essa chance. Recado dado, então bora falar sobre os livros de romance com jogadores que eu sei que vocês amam. O primeiro livro que eu separei pra indicar pra vocês foi Dangerous Lie, da Liz Stein, que é um livro bem nesses moldes com romance de fake dating, a melhor amiga da irmã e todos os clichês que nós amamos nesse tipo de história. Aqui nós vamos conhecer o Hug, um dos jogadores mais conhecidos da NFL, que tem tudo que um cara da sua idade poderia querer, fama, dinheiro e muitas, muitas mulheres. O problema é a filha do administrador do time do futebol, que está empenhada investindo tudo para conquistá-la. E tem mesmo até o apoio do pai nessa empreitada. Mas o Hug sabe que se envolver com ela esse lado e para dispensá-la sem ofender o seu orgulho e sem ficar em maus emções com o administrador do time, ele finge que já tem uma namorada. E é aí que as coisas se complicam porque o administrador, o pai da jovem ali que foi dispensada, quer conhecer a tal dita cuja namorada dele. Desesperada, tentando encontrar uma mulher que se passe por sua namorada, a Lane surge aí como uma solução para os seus problemas. Ela é a melhor amiga da irmã mais nova do Hug, que acabou de terminar o relacionamento e está tentando reconquistar o ex, chamando a atenção dele. Então o Hug e a Lane acabam entrando em um acordo para fingir que estão nesse relacionamento falso, ambos com seus próprios motivos. Mas ao longo dessa leitura, os limites começam a se confundir, o que era para ser apenas uma mentira se torna uma mentira muito perigosa. Se você gosta muito de fake dating, desses clichês que eu citei, com certeza você vai gostar demais dessa leitura. Eu já li um livro da Liz, eu gostei muito da escrita dela. É um livro de romance bem leve, bem divertido. Tem aquele toque de drama, mas a leitura é extremamente gostosa e eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Ainda seguindo essa estética de livros de fake dating, de relacionamento falso, temos A Cor do Perfeito, da Thabiris Barcelos. Nessa história, vamos conhecer o Logan, o quarterback do ativo do Alabama, que está desesperado para melhorar a sua imagem. Ele estuda para ser advogado e seu pai, que é que ele siga o caminho da família, mas é que ele nem desconfia que o Logan, na verdade, quer seguir carreira profissional. E para conseguir convencer o pai disso, ele precisa mostrar que ele leva o esporte a sério. Ou seja, ele precisa mudar ali a fama que ele tem de mulherengo, de festeiro, e provar para o pai que ele tem foco e que o sonho dele é ser jogador profissional. Mas como convencer o seu pai que você mudou de vez, que você é uma nova pessoa? A ele sonando uma namorada na jogada. A Valon Banks estuda na mesma universidade do Logan, eles são da mesma turma, ela precisa desesperadamente de dinheiro para quitar uma dívida desde que a sua mãe faleceu. Tendo que cuidar da sua irmã mais nova sozinha, a Valon está desesperada, por isso que quando o Logan chega para ela pedindo para que ela se torne a sua namorada falsa, e oferecendo esse dinheiro para saudar a sua dívida, mesmo não gostando muito da situação, ela acaba aceitando. Serão apenas dois meses onde eles irão fingir que estão no relacionamento, mas esses serão os meses mais intensos de suas vidas. E para melhorar essa história, o Logan e a Valon nunca se deram bem, eles nunca foram muito um com a cara do outro, então ficar esses 60 dias ao lado dele fingindo ser a sua namorada vai ser um completo terror para a Valon. Mas será que vai ser assim mesmo? Acordo Perfeito é para você que adora livros de romance com jogadores, com fake dating, é aquele livro bem divertido, bem pontual, sexy, envolvente, uma história que com certeza vai te fisgar do início ao fim. Fugindo um pouco aí desses clichês, nós vamos conhecer a atração em jogo da Ella Maze. Aqui nós vamos conhecer a Zoe Clark, uma jovem que é muito tímida, e por ser muito tímida, ela acaba metendo os pés pelas mãos, falando mais do que deveria quando ela está aí com outras pessoas que ela não conhece. Já aconteceu isso com vocês? Porque isso acontece bastante comigo. É por isso que ela acaba vivendo não somente uma, mas três situações muito embaraçosas com o Dylan. O lindo wide receiver do time de futebol da faculdade. Se não bastasse todas essas confusões entre a Zoe e o Dylan, as coisas acabam se complicando quando ela descobre que ele vai se tornar o seu novo colega de apartamento. Inicialmente eles não têm muito contato, porque todas as vezes que ela está no apartamento ele não está, então eles têm bastante desencontros. Mas os meses vão se passando e eles vão se conhecendo cada vez mais. A ideia inicial era ser apenas sua amiga, mas quanto mais a convivência entre eles vai se estretando, mais a Zoe se vê completamente apaixonada pelo Dylan. Porém a vida deles não é tão simples assim, uma situação vai fazer com que eles coloquem essa atração à prova. E aí eu te pergunto, será que até o final dessa história eles vão conseguir resolver as suas diferenças? Quem já leu algum livro dela mês e já sabe muito bem o que esperar das histórias dela. Com uma leitura muito leve, muito saborosa, cheia de tensão sexual, mas com tudo na medida certa. É um livro muito divertido e eu tenho certeza que você vai se apaixonar completamente pelos personagens e vai se sensibilizar bastante com as cenas super constrangedoras das oi. Mas um romance nacional com essa pegada de Friendship Lovers é o If You da Heaven Race. Aqui nós vamos conhecer a Claude Calloway, que é a melhor amiga do quarterback do time de futebol da Lucla. Ela é uma garota bem nerd, meio low profile e super tímida e odeia futebol. Mas ela ama o seu quarterback, o seu melhor amigo, Editha. E desde a infância eles são completamente inseparáveis. O que coloca muito à prova essa amizade, porque todo mundo se pergunta, será que eles realmente são amigos? Será que não tem alguma coisa rolando por debaixo dos panos? Eles mesmos dizem que não, mas o que a Claude não sabe é que o Weston é completamente apaixonado por ela há muitos anos. Porém, como ela tem muito medo de perder a sua amizade, ele nunca avançou esse sinal. Até que uma festa vai mudar completamente essa dinâmica. Isso porque a Claude vai começar a perceber o Weston de uma forma diferente. Ela vai começar a enxergar ali coisas que ela não tinha enxergado inicialmente. E nessa festa de universidade, impulsionada por um jogo de verdade de consequência e um pouco de bebida, ela vai acabar dando um beijo no Weston. E é a partir de então que essa amizade vai ser colocada à prova e a atração vai surgir de vez sobre eles. Esse é o primeiro livro de uma trilogia focada em jogadores de futebol americano, então tenho certeza que todos os outros livros vocês também vão gostar bastante. E assim como os outros livros da Rave, é muito bem ambientado, muito divertido, leve, com aquele toque de drama também que a gente ama. E se você gosta de Slow Bird, você com certeza vai gostar dessa leitura. E o último livro que eu vou recomendar pra vocês é Bela Jogada, da Vickiland e da Penelope Ward. Mais um livro de futebol da nossa dupla dinâmica. E dessa vez nós vamos conhecer a Presley, que descobre que seu filho recebeu metade de uma pousada de herança do seu avô. É por isso que ela parte com ele para sua cidadezinha natal para reaver essa parte na herança. O que ela não esperava é que ela fosse reencontrar o Levi Miller, o quarterback de um time muito famoso da NFL, que recebeu a outra metade dessa pousada. E as faíscas entre eles já começam quando eles vão decidir o que eles vão fazer com essa pousada. A Presley quer reformar o lugar e trazer os seus antigos dias de honra de volta. Já o Levi quer derrubar tudo e já vender toda a propriedade para ele se livrar dela. Sem conseguir chegar em um acordo, o Levi faz a ela uma proposta. Se ela conseguisse lotar a pousada de clientes até ele retornar aos seus treinos no fim do verão, ele desistiria de vendê-la e deixaria a Presley gerencial. Claramente ele fez essa proposta imaginando que a Presley não fosse conseguir alcançar esse objetivo. Mas quanto mais as semanas iam correndo, mais eles iam se aproximando. E assim ela vai perceber que talvez eles tenham mais em comum do que eles imaginam. Mas existe um grande embecilho para que essas histórias se transformem em uma história de amor. Isso porque o Levi é o irmão mais velho do ex-namorado da Presley, o pai do seu filho. E aí você já viu que as coisas se complicaram, né gente? Com blotes marabolantes, muito sarcasmo e uma história bastante sensível, Vipen mais uma vez nos encanta com suas histórias e com seus personagens. Se vocês gostam de livros dessa pegada, eu indico muito vocês lerem. E é isso então, gente. Esses são os livros que eu separei para indicar para vocês nessa vibe de jogador de futebol americano. Espero muito que vocês se divirtam durante essas leituras. E se você já leu algum dos livros, comenta aqui abaixo qual foi o seu favorito. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não esquece de se inscrever nesse canal e aproveita e compartilha esse vídeo com mais amigos para eles conhecerem essas indicações. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau.